Olá, meus amores! Um beijão pra vocês aí. Pessoal, se você aqui é novo no canal, se você gostar, já se inscreva, tá? Faz parte aqui da minha família e não esqueça de deixar aquele joinha se você gostar daqui do canal, tá bom? E você que já é do canal, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais e, ó, também me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, tá bom? Vai estar aí na descrição do vídeo. E, pessoal, hoje eu vim trazer uma receitinha assim rapidinho, vapit-vupit, pra vocês, tá bom? E aí, já se interessou, você já vira aí no comecinho do vídeo, né? Então, segue comigo aqui, como que eu vou fazer essa receitinha maravilhosa. Bora pro vídeo! Pronto, meus amores, como vocês viram lá, né? Eu cozinhei, dei uma pré-cozida nela aqui, deixou ela meio al dente, porque ainda ela vai no forno, tá? Então, vou deixar reservar aqui e a gente vai fazer aquele molho branco rapidinho, tá bom? E é isso daí, bora lá! Então, aqui na minha panela, eu vou adicionar duas colheres de sopa de margarina, eu vou fazer ele aqui, eu acho que hoje meio diferente, porque eu quero ele temperadinho, tá? Agora, eu estou usando aqui dois dentes de alho, pra dar uma douradinha aqui junto com essa margarina. Se você tiver manteiga também, pode pôr, fica muito bom. Deixa eu dar uma douradinha aqui, né? Neste alho com a margarina. Depois de ter dourado aqui nosso alho com a margarina, eu vou adicionar aqui, ó, duas colheres de sopa de farinha de trigo. Vou mexer bem aqui, rapidinho, pra dar aquela cozida nessa farinha, né? Quem de vocês aí gosta de brócolis? Ai, gente, eu amo! De todo jeito, eu amo o brócolis! Ó, você vê que ele já fica bem, já, tá vendo? Cremosinho, que é da cor de creme, né? Pessoal, se você aí que está assistindo aí o meu canal, caiu aí de paraquedas, né? Bora se inscrever, tá? Deixe o seu joinha, e você que já é aqui do canal, né? Já faz parte aqui da minha família, compartilha esse vídeo, e deixa também algum comentário de carinho aí pra mim, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz, se você gostou, se você não gostou. Ó, agora eu vou adicionar 300ml de leite, sempre mexendo muito bem. Que aí não tem perigo de empelotar, não é mesmo? E aqui, meus amores, vou adicionar um pouquinho de sal, ó. Tá bom, porque na hora que eu cozinhei o brócolis, eu adicionei um pouquinho de sal na água, tá bom? E aqui você vai mexendo, ó, com o fogo baixo, até dar aquela engrossadinha, tá bom? Prontinho, meus amores, ó, depois que você passa assim, ó, já está desagrudando de baixo, tá vendo? Já está bom o seu molhinho. Aqui, eu vou adicionar um pouquinho, eu não tenho pimenta do reino, mas se você tiver, você pode colocar. Eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa. Às vezes você fala assim, nossa, Vanessa, é bem diferente. Gente, gente, realmente é bem diferente, eu gosto assim. Ó, vou mexer bem. E vou adicionar lá na nossa... E vou adicionar... Então, pessoal, aqui, vou adicionar um pouquinho de salsinha, ó, e cebolinha. Então, eu vou passar esse meu refratário aqui, ó, pra vocês estarem vendo bem de pertinho. Vou adicionar um pouquinho só de azeite, tá, em cima dele, ó. Tá vendo? E a gente vai adicionar aqui o nosso molho branco. Eu quero ele bem assim, gente, bem consistente. Pronto, depois de você adicionar bem aqui, pessoal, é pra ele ficar assim mesmo, tá? Eu não quis preenchê-lo totalmente. Eu quero assim, pra dar uma gratinada e eu pegar ele assim, com um molho mesmo branco, bem fixo, tá bom? E aqui eu vou colocar, ó, tem 200 gramas de mussarela. Deixa o seu forno pré-aquecido, tá? Aí, pra vocês... Eu vou acabar de pôr mais. Ah, pessoal, lembrando, deixa o seu forno pré-aquecido, tá? Aqui eu vou colocar, ó, um pouquinho de orégano aqui, pra dar aquele saborzinho gostoso no queijo, né? Fica muito bom. Então, eu vou levar pro forno e eu já venho com outra partinha aqui com vocês. Prontinho, meus amores, já ficou pronto, ó. Deixei por 25 minutos até dar uma douradinha. E a outra parte que eu falei pra vocês era, ó, de um pouquinho de bacon, tá? Se você não quiser, você não precisa colocar. Eu vou colocar porque eu gosto. E fica muito saboroso, né? Você vai ver que ele fica bem sequinho, assim, com o molho branco e crocante. Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Espalhar assim, né, ó. Ficar bonitinho. Ó. E aí, meus amores, gostaram? Então, eu vou só tirar aquela fotinha legal aqui pro canal. E eu já venho experimentando com vocês. Até já. Olha bem agora, meus amores, já tirei aquela foto aqui pro canal. Olha bem, que delícia, gente. Se você chegar a fazer, manda a fotinha lá no Instagram, me marcando lá, tá? Que eu vou estar compartilhando com vocês também, tá bom? Então, ó, se você gostou, já vai deixando o seu joinha aí, tá bom? Então, eu vou tirar um pouco aqui pra mim estar experimentando com vocês, né? Vamos lá. Se eu vou acertar aqui, tirar, porque eu sempre dou uma derrubada, né? Tô meia desastrada, mas tudo bem. Olha, gente. Hum, pessoal, vale muito joinha, hein? Se você quiser colocar uma salsinha aqui também, assim, pra enfeitar, ó. Que eu ia colocar, mas esqueci, coloquei só o bacon, tá bom? Ó, se você gostou, já vai compartilhando. Olha, pessoal, top da galáxia, né? Olha bem lá, eu vou chegar bem de pertinho pra vocês verem. Ó, meus amores, olha bem. Olha este brócolis, totalmente suculento. Bora fazer aí, hein? Bem fácil e prático, tá? Então, vamos naquela hora boa, que todos nós amamos experimentar. Então, meus amores, e aí? Vocês gostaram dessa dica maravilhosa com o brócolis? Bora fazer aí, tá bom? Olha aqui, gente. Olha, vocês verem. Hum. Olha isso, gente. Muito bom. Tá quentinho ainda, viu? Hum. Hum. Gente, isso aqui com um arrozinho branquinho, ou só ele mesmo, né? Meu Deus, gente, olha bem. Lá vou experimentar mais um. Então, a receitinha de hoje foi esta, rapidinho pra vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilha esse vídeo, e ó, deixa aí comentários aí, pergunta pra mim, que eu adoro quando vocês mandam alguma palavrinha aí de carinho, tá bom? E ó, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!